O tema mais polêmico do último mês, na verdade do semestre, será a reforma tributária. Uma reforma que ninguém sabe para onde vai. Nós temos indicativos, mas não temos ainda algo palpável, concreto, sobre o real efeito que ela causará. Uma coisa que não sabemos, ela simplificará a vida do brasileiro. E para trazer um pouco dessa explicação sobre algo que não sabemos, o meu amigo doutor Rodrigo Morgero, nosso velho e bom Rodrigo Otávio e doutor Yuri, que é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário. Rodrigo, essa... a gente estava conversando aqui, o brasileiro paga muito imposto e não sabe o que paga. O Yuri estava colocando isso, clientes procuram a ele e falam, o que eu tenho que pagar? Algo como PIS, com FINS, ICMS, será que vai desaparecer? Pois é, bom, Sérgio, em primeiro lugar, bom dia outra vez, Yuri, bom dia. Realmente, a gente está voltando aqui, já em outras ocasiões a gente falava, será que sai, será que não sai? Acabou saindo. Eu vou, para começar, primeiro, pedir calma a todo mundo, acho que é o momento de ter calma, está havendo uma proliferação de opiniões, opiniões às vezes apressuradas, não estão embasadas tecnicamente. Nós ainda não temos algo concreto, nós temos uma primeira votação já importante na Câmara dos Deputados, a PEC vai agora para o Senado, ela pode sofrer algum tipo de alteração, há indicativos de que ela não terá alterações, a princípio, de maior substância, mas vamos esperar a aprovação, em primeiro lugar. E segundo também, nós temos uma PEC que não está definindo a vida dos contribuintes, isso vai ser definido a partir da lei complementar que terá que ser editada, uma série de outras questões que terão que vir. Nós temos, assim, em linhas gerais, o que nós colocamos no passado, uma reforma tributária, ela serve com dois fins, a princípio. O primeiro seria o ideal, que seria a diminuição da carga tributária, que, a princípio, nós não podemos avaliar isso já, neste momento. E, no segundo, uma simplificação do sistema, ou como alguns preferem chamar, uma racionalização do sistema. E isso já é um ponto positivo e parece que é nesse sentido que ela vem caminhar. Então, eu acho que, num primeiro momento, é o que nós temos de primordial na mesa, é isso. O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. Na verdade, não é complexo, ela é confuso, extremamente confuso. E parece que os nossos... Não são até passados, não, porque o pessoal contemporâneo a nós, eles foram complicando cada vez mais. E isso, só para dar um exemplo, o bombom, que era fechadinho aqui, ele mudou a embalagem e virou o waifu, porque é isento. Um cavalo, puro sangue, não paga imposto, mas o cavalo, puro sangue, inglês, paga imposto. Yuri, extremamente complicado. Isso, na verdade, resulta num retardamento das resoluções. O grande problema do Brasil sempre foi esse, essa discricionariedade do Estado na hora de rever o que vai pagar, o quanto vai pagar, se vai pagar, se não vai pagar. O grande problema agora também está, de novo, da cesta básica. Quais são os itens da cesta básica, o que realmente é o básico, que não é queijo brilha, entrava na cesta básica, não vai entrar mais, entendeu? O Estado, ele não sabe como dosar isso. E toda vez que ele tenta regular, o lobby acaba sendo muito mais forte do que, na verdade, a necessidade do cidadão. O CARF, que nem você citou, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele perde meses discutindo isso. A gente até estava comentando sobre o Crocs, é sapato, é sandália, é chinelo, o que é o Crocs? Porque cada um tem uma modalidade diferente de tributação. A ideia da reforma é acabar com isso. Aliás, a proposta original, que era do CECIF, do Benap e do Eurico de Sante, era justamente não ter nenhuma diferença. Tudo ser tributado na mesma alíquota. Isso ia facilitar porque ia acabar com essas questões judiciais que demoram tanto no CARF quanto no Judiciário para a seletividade, hoje, não era assim, mas o Judiciário está começando a decidir sobre a seletividade do ICMS, entre a energia elétrica, se vai pagar mais, se vai pagar menos. E a intenção era essa. Teve a mudança, infelizmente o lobby acabou vencendo, algumas áreas acabaram não sendo mais tributadas, ia acabar a Zona Franca de Maralos, agora não vai mais, vai continuar por mais um tempinho. e criaram agora, trouxeram o imposto seletivo para saber de atividades que são nocivas à saúde, que podem prejudicar a população como um todo, e ele vai agora regular no lugar do IPI. E aí entra de novo essa discussão, o que é prejudicial à saúde. Então, para o telespectador entender, essa reforma tributária vai ser fatiada. O primeiro momento será a extinção de vários tributos indiretos, IPI, ICMS, PIS, COFINS e tem mais um que eu não vou lembrar, ISS. E formar um imposto múmico, que é o... IBS e a CBS, o IBS que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços. A Contribuição para PIS e COFINS, tanto na sua modalidade natural, como também na modalidade de importação. E o IBS para o ICMS, o ISS. E o IPI vai ficar a cargo do imposto seletivo. Então, nós vamos ter essa divisão a priori, ela está desenhada dessa forma. Então, vamos falar nas pessoas jurídicas, algumas pessoas físicas também, nesse caso, as pessoas jurídicas aqui que nós estamos falando. Então, antigamente, se tinha uma guia DARF para pagar cada imposto. Hoje nós teremos... Então, isso simplifica a vida do empresário. E aí nós teremos também taxa de ação sobre determinados produtos. Eles falam produtos do pecado, que é o álcool, tabaco e aí outra coisa que possa entrar. Exato, exato. É isso? Esse tributo seletivo, dessa forma colocada, ele vai fazer uma espécie, ele vai fazer um papel de poder moderador, porque ele atua na extrafiscalidade. Ele tem esse parâmetro de atingir de uma forma tributária, de uma maneira mais pesada, determinados produtos, visando coibir o seu consumo, não estimular esse consumo. Então, aqueles produtos que, porventura, sejam tidos como prejudiciais à saúde, eles, em tese, vão ter uma tributação mais alta, mas não com vistas à arrecadação. Ela tem um fim muito mais... A extrafiscalidade tem esse fim muito mais de coibir o consumo. Ela tem uma política muito mais de saúde pública como tal. Então, voltando. E aí, você tem uma unificação desses impostos e você tem uma destinação. Eu acho que é IRP, os impostos que eles... É a reunião dos impostos, né? E aí, você tem uma destinação federal deles e um estadual que tem a discricionalidade para, por exemplo, o IPVA. Então, lá dentro vai ficar um 1, mas ele não deixa de existir. Ele tem uma discricionalidade, por exemplo, para jato, lancha, isso para quem tem mais dinheiro e aí vai pagar o IPVA e essa discricionalidade para o Estado cobrar a sua líquida que ela acha e imagina ser. Quer dizer, então, por exemplo, quem tem hoje São Paulo, Goiás, Mato Grosso, que tem o agro lá, eles têm a discricionalidade para cobrar o imposto, é isso? A pretensão é unificar, mas vai criar, tem um conselho deliberativo e eles vão possibilitar você aumentar um pouquinho essa tributação ou então abranger áreas de pessoas que são mais favorecidas financeiramente para poder tributar. Exato. O que, a priori, sim, hoje, fica um pouco mais difícil nós falarmos do verdadeiro impacto dessa reforma hoje na vida do contribuinte. Ainda nós precisaremos que isso evoluya um pouco mais, especialmente com a definição de outros critérios que virão com a lei complementar. Isso, sem dúvida. O que nós temos hoje é, em tese, uma discussão de que teria ocorrido uma perda de competência tributária por parte dos entes federados e que isso algumas pessoas de grande conhecimento têm apontado como o fim da federação. Só que, por outro lado, aqueles que defendem essa perda parcial da competência tributária pelos entes entendem que isso é a salvação da federação. Por quê? Porque o mau uso dessa competência no passado é que teria levado aos problemas que se verificam hoje. Quem tem razão nessa história, eu acho, sinceramente, que o tempo dirá. Porque nós temos ainda muitos anos pela frente para podermos sentir os verdadeiros impactos dessa mudança. Alguns reclamam. Não foi muito bem tratada, não foi muito discutida. Também não vejo dessa forma. Como disse, a proposta que prevaleceu, ela vem, salvo engano, de 2014, 2013, e vem sendo trabalhada por pessoas muito técnicas. Houve alterações no meio do caminho? Exato. Houve alterações no caminho? Houve. Só que, assim, não dá para mensurar hoje. Existe uma tentativa. Foi aprovada de um momento a outro, como alguns estão apontando. E a pergunta é, não fosse assim, teria sido aprovada? Porque depois que o momento que se começa a discutir muito, 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 e aí mudam governos municipais, estaduais, muda o governo federal, e a coisa não anda. Então, assim, para bem ou para mal, foi aprovada. Nós temos, a princípio, uma primeira. Não está consolidada ainda porque falta a deliberação do Senado. Mas nós temos algo sobre a mesa. Nós temos que olhar e tentar trabalharmos todos nós, operadores do direito, os contribuintes, os entes federados, no sentido de que isso funcione de alguma maneira e que possamos chegar em um lugar melhor do que o que nós estamos hoje. Não, é perfeito que você colocou. Era, na verdade, uma expectativa, um sonho antigo. Desde que eu comecei a estudar direito... Não faz muito tempo, né, Sérgio? Não faz muito tempo atrás. Um pouquinho de tempo atrás. A gama de impostos. E aí você entra na vida profissional, mas tinha tudo isso aí, mais ainda para pagar. Então, é um sonho. E, como o Rodrigo bem colocou, o Rodrigo e o Yuri, isso aqui é uma expectativa que isso possa melhorar a vida. E ela é uma reforma que inicia-se agora e só tem prazo em 2032 para acabar. Quer dizer, nós temos temas sensíveis da herança, mas precisamos ver como vai ficar primeiro aqui para depois pensar na herança. Porque eles vão ser taxados grandes fortunas também. A ideia também é que seja... Só que o Brasil é um país com um abismo social grande de cada vez mais milionários e bilionários e cada vez de gente mais miserável. Precisamos equilibrar isso aí, né? Exato. Se essa reforma permitir que nós possamos avançar nesse sentido, no sentido de uma igualdade tributária, né? Podemos chegar assim, é utópico, pode parecer utópico, mas eu acho que dar passos nesse sentido são necessários. Quem sabe esse não seja um primeiro passo? Algo foi feito. Que façamos acontecer da melhor forma. É um utópico até de se tornar real. Então, a partir do momento de se tornar... A reforma era utópica, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos discutindo isso. É, sim, passam ou não. E tem pontos positivos. Eu acho que o maior é realmente a tributação por fora, dessa tributação indireta. Hoje você não sabe o quanto você paga de ICMS. Aqui fala que é 18%, só que incide ICMS dentro do ICMS. Então, na verdade, você paga 22, né? Assim, aproximado, porque ninguém sabe o exato. Agora, desse modelo, você vai ter uma tributação por fora. Então, você vai saber exatamente quanto você está pagando. Então, você pode cobrar agora, no Estado, uma redução de carga tributária de forma mais efetiva. Hoje em dia, aproveitando a sua fala, para você imaginar quanto você pagou de ICMS, você tem que contratar um contador, uma empresa, para apurar quanto você teria crédito, para entrar com um processo que pode demorar um ou dois anos, administrativo, não estou falando nem judicial, para você poder tentar compensar. Porque, às vezes, ele fala, não, não pode e tal. Quer dizer, você pagou a mais, esse crédito você pagou a mais, você não sabe, e você não pode nem compensar com uma pessoa. Agora, nós estamos falando aqui, nesses indiretos, e para a pessoa física, contribuir de pessoa física, terá, assim, no primeiro momento, grandes impactos? Uma unificação. Uma unificação dos tributos sob consumo, maior claridade do valor que está sendo pago a título de tributo, com relação aos bens consumidos. A princípio, o que nós temos é isso. Há impactos positivos ou negativos, em termos econômicos, ainda nós não podemos mensurar dessa forma, especialmente para a pessoa física, o contribuinte, o consumidor. Há uma tendência de uma redução, porque, como nós falamos, vai unificar as obrigações acessórias, então vão ser menos papéis, vai ter um gasto menor com essa produção de nota fiscal e tudo mais. Então, talvez, há uma redução. Então, são tudo projeções. Agora, efetivamente, quanto vai ficar ali, se vai diminuir ou não, aí, como o Rodrigo falou, vai ficar a cargo de uma lei complementar. Isso, por exemplo, é uma coisa importante. É importante frisar que essa racionalização, essa simplificação das obrigações acessórias ou deveres instrumentais, que alguns também colocam, ela permite que você também... Hoje, grande parte do crédito dito tributário que está em cobrança decorre do não correto cumprimento dessas obrigações. Então, você minimiza o risco de cometer erros, o que já é uma facilidade também enorme, porque também evita um risco maior de custos que venham a ser atribuídos àquela pessoa responsável por isso. Isso é perfeito, vocês estão colocando, e afasta uma outra coisa que é uma problemática, por exemplo, é a burocracia. Ainda que seja digital, há uma burocracia enorme. Antigamente, era maior ainda. Isso avasta o investidor externo. Tem muita gente que não vem para o Brasil, quando vem, mas quando... Sabe, em três meses eu estou operando. Não, você precisa de três anos para operar. Quer dizer, em razão da burocracia, uma das questões da burocracia é realmente a gama de impostos certa, você tem que pagar aqui e tal, mas eu preciso desse para ir para cá, para lá. Quer dizer, a burocracia, ela afasta, desanima qualquer um. E essa individualização... Exato. Existem estudos que foram feitos, o Yuri muito bem lembrou, que apuraram a quantidade absurda de horas necessárias para o cumprimento desses deveres instrumentais. Fora o tempo que o brasileiro trabalha ao longo do ano, salvo engano, até maio, junho, para pagar os seus tributos. Mas também a quantidade de horas que ele se dedica ao cumprimento dessas obrigações. E o pior, a sujeição a erros que implicam em multas pesadas. O Brasil é um país que você nunca soube... Na verdade, você nunca soube o que você paga. Você nunca sabe também o que é cobrado. Os bancos fazem isso. O banco leva de centavo, seguro de vida, seguro na calada, sem te avisar, ou de uma maneira sorrateira. Quer dizer, os impostos que você paga... Quer dizer, o brasileiro, além de não ter um salário decente, paga. Tem uma carga tributária. Obrigado, obrigações são impostas muito grandes. Então, as pessoas sobrevivem. Elas não vivem porque, se imaginar, isso vai ser bom também, porque talvez seja uma investida para um aumento de concorrência, de bancos e tudo mais, de uma maneira menos burocrática, mais clara, que você não pague tanto imposto. Quer dizer, os juros caindo, a reforma passando. Eu acho que, imagino que tem uma perspectiva boa. Sim, e eu acho que tudo que você faça, quando você tem um momento de grande estagnação que nós tínhamos no âmbito tributário, e de um momento a outro você traz um redemoinho, onde, na minha opinião, eu acho que o Brasil ganhou enquanto país, de chegar a um consenso e ter aprovação de algo. Vai ser melhor ou pior? Nós vamos precisar viver esse processo para saber onde nós vamos chegar. Mas é importante. Nós ganhamos como país. E trazer a discussão para o centro da mesa sempre é importante. Com maior claridade para as pessoas, ouvindo todas as opiniões. Agora, temos um ponto de partida, que seja um ponto de partida para algo melhor. Não, e a opinião de vocês é muito importante. Além de ser uma parte da comissão, é bom o telespectador entender. Porque a discussão, você tem aqui dois tipos de discussões. Aqui, é uma questão de discussão política e a discussão técnica. Muita gente, ainda que tem um veredamento político, acredita que seja bom. E muita gente que tem outro, não acredita que seja bom. Quer dizer, é uma questão... Muita gente competente tem uma visão técnica, que gira um impasse. Porque, como você bem colocou, não se sabe ainda qual o alcance. O importante, como o Yuri colocou, é... Precisava, e você também, precisava ser feito isso aí. E a gente estava há muitos anos... Isso era realmente o tópico. Você escutava lá, reforma tributária, imposto... Então, eu acho que... No Brasil era difícil. Se sai, é porque saiu. Se não sai, é porque não sai. Exato. Teremos coisas do que reclamar no futuro, porque nós somos brasileiros acima de tudo, e teremos que fazer isso. Mas também acho que nós vamos ter coisas do que nos orgulharmos. Desse momento, eu tenho esperanças nesse sentido. Você acha que... Essa é uma pergunta só para encerrar aqui. Vocês dois, você acha que esse cenário e essa descomplificação, a simplificação de impostos, isso pode gerar no cenário abertura de empresas? Porque o Yuri bem colocou, a gente não sabe o efeito da carga tributária que ainda vai ter. Você tem a simplificação, que é uma coisa totalmente distinta. Uma coisa é você pagar mais, pagar uma vez mais alto, uma coisa é você pagar, muitas vezes, mais baixo. Vocês acreditam que isso daqui... Eu sei que é muito cedo, mas o fato só de ter a reforma, isso para o cenário, a gente sabe, porque o direito tributário também é especulativo. Exato. Olha, na pior das hipóteses, eu acho que nós vamos ter profissionais e pessoas que estão hoje empregadas, dedicadas a algumas funções e vão poder ganhar mais tempo para se dedicar a outras funções que são importantes dentro de uma estrutura empresarial, porque hoje a pessoa que estaria dedicada ao cumprimento das obrigações acessórias com tanto tempo ao mês, ela poderá, talvez, reduzir o tempo que ela dedica a esse assunto e se dedicar a outros assuntos internamente que possam favorecer. Se isso vai implicar em criação de novos empregos, em facilidade, isso também é um pouco cedo para nós trazermos essa opinião. A gente não sabe realmente o impacto total econômico que vai trazer essa reforma. Só o tempo dirá e também, como eu falei, cada um de nós tem que aportar o melhor de si para que isso funcione. Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho também que o Brasil está entrando no rumo dos países grandes, nos adultos, porque a maioria dos países usam o IVA e realmente deu certo na maioria dos países. Eu não vejo nenhum retrocesso que tinha um sistema brasileiro, evoluiu para o IVA e voltou para o sistema. Isso não aconteceu. A OCDE também até indica, então vai ser até melhor para o Brasil fazer parceria com outros países, fechar acordos de tributação, bitributação com outros países, porque o sistema brasileiro é muito confuso para todo mundo, até para o brasileiro. Então, as chances estão aí, mas ainda depende do Congresso realmente querer, porque ainda tem a lei complementar, tem a segunda votação no Senado, que a gente precisa saber se vai ter emenda substancial ou não, porque se tiver, volta para a Câmara para analisar tudo de novo. Então, vamos esperar que... Eu estava lendo que a base mesmo da oposição é a favor da reforma, então eu acredito que ela vai avançar. Eu acredito que os congressistas sabem, independente das suas ideologias políticas, eles sabem que é importante para o país. É um tema daqueles que, olha, tem que ter um consenso. O Brasil abandonando... Como você me colocou, Yuri, o Brasil abandonando algo que acaba atravancando tudo, que é a burocracia. A burocracia nos fez e fez. O Brasil só sabe viver da burocracia. Talvez o espanto, a dificuldade, seja realmente abandonar um sistema que fez parte desde o descobrimento do Brasil, que é a burocracia. A burocracia é um mecanismo brasileiro das repartições. Quer dizer, tudo você precisa para atingir um fim, um longo caminho. E você simplificando isso, você está num player grande, você está no mundo. Conforme for isso, é uma alteração no plano econômico, possamos ter um cenário muito melhor. E quem sabe as empresas aí entenderem. Eu acredito que é obrigação vocês virem aqui de novo, para a gente discorrer agora sobre os impactos que estão sendo feitos na reforma. Se o pecado, se os impostos do pecado realmente, a gente detectar quais são, tem que ser tarifados. O IPVA, se o IPVA de jatinho e de lancha. Pessoas que têm realmente recursos e vão impactar na economia. Quer dizer, todas essas questões que serem trazidas são importantes. E para o brasileiro, o dia a dia, é saber, vou pagar mais imposto ou não. Isso é o que eu... E quanto estou pagando de imposto? E quanto estou pagando. Entender que quanto está pagando já é importante. Já é importante. E já é um grande avanço. Você pode brigar na frente. Se você nem sabe, como é que você vai brigar? Como é que você acha que está pagando muito? Você tem que saber. É, exatamente. Por isso que eu usava a burocracia. Você não sabe quanto paga. E eles dificultam cada vez mais. Então, quanto mais a clareza, cristalino for, para o brasileiro saber quanto tem o que pagar, é melhor para você ter realmente o seu direito resguardado. E para o advogado também, porque vai acabar. Porque nós quebramos a cabeça para saber. O Rodrigo e o Yuri, eu quero agradecer. E já convidando vocês, porque já falei aqui com o nosso produtor Rick, vamos ter aí um semestre bem interessante, porque a reforma provavelmente vai para o segundo semestre. Mas já começa a ter impacto agora. E aí também, os outros temas também que vão ser fatiados, a gente vai conversar. Com certeza, Sérgio. Nós que agradecemos. É sempre um prazer enorme estar aqui. Vamos iniciar junto à comissão agora uma roda de discussões relacionadas à reforma, tentando trazer grandes nomes do direito tributário no país, para poderem aportar também as suas opiniões. O espaço é aberto para a diversidade de opiniões que surgem. E vamos aí trazendo esses resultados, pelo menos dessas discussões aqui para vocês. Podem ter certeza. Eu agradeço ao Yuri, ao Rodrigo, que são estudiosos do direito tributário, estão contribuindo. E tenho certeza que, ainda que não tenha nenhuma definição, foi bem esclarecedora a entrevista. Nós que agradecemos. Obrigado.